Foi com sala cheia que o Clubhouse do Palace Hotel festejou o 68º aniversário do Vidago Futebol Clube. 68 anos de história que foram recordados por atletas e ex-atletas, dirigentes e ex-dirigentes, sócios e adeptos do emblema alvinegro. O Clube como o Vidago, com o passado, com a história que tem, justifica que se comemora, que se lembre quem fundou este clube. É um clube formado por pessoas de trabalho, por pessoas que gostaram, que gostam do clube e da nossa terra. E acho que estes momentos justificam. É um momento muito especial, quer dizer, hoje não estou tanto na qualidade de presidente junta, mas é relembrar os tempos em que estive a presidir o Vidago durante 12 anos. Tempos que ficaram na história, porque foi o ano em que nós fomos campeões, um ano de muitas alegrias, um ano muito marcante também para mim a nível pessoal. Mas a nível desportivo foi de facto um ano fantástico, um grupo fantástico. E hoje recordar aqui não só os meus amigos de direção, que acabo por ver quase todos os dias, mas os atletas e a equipa técnica, juntá-los aqui hoje nesta festa, é muito bom. Habituados aos calções e às chuteiras, aqueles que representam e representaram o clube, vestiram-se de gala e foram homenageados e distinguidos no jantar de comemoração da história do Vidago. Dessa história sobressai a época 2006-2007, em que o clube da Vila Termal foi campeão distrital e subiu à terceira divisão, num ano que, dizem, ninguém dava nada por aquela equipa. A equipa, o feito, foram relembrados por quem os viveu. São momentos que jamais se apagarão da minha memória e hoje aqui mais vivos estão. Foi sem dúvida uma época extraordinária, foi uma época em que vivemos tudo um pouco, um sofrimento tremendo durante praticamente toda a época, porque de facto não tínhamos um pontelo muito extenso, não tínhamos as condições ideais, mas conseguimos fazer dessas fraquezas forças. E o certo é que nós conseguimos, pela primeira vez na história do clube, subirmos à terceira divisão nacional. Nessa altura tínhamos um grupo fantástico. Para além de uma direção e uma equipa técnica também muito boas, nós tínhamos aquela equipa como uma família, uma verdadeira família. Eu acho que essa foi a chave do sucesso, para além de alguma qualidade que tínhamos, acho que a chave do sucesso mesmo foi a família que nós conseguimos constituir dentro do nosso balneário. Em que não havia distinção entre equipa técnica, jogadores e direção, trabalhávamos todos em prol do nosso objetivo. Falando pessoalmente, foi melhorando futbolisticamente da minha vida. Encontramos ali um grupo fantástico, uma direção fantástica. Como disse o presidente há bocado aqui no discurso, ninguém dava nada por nós, mas nós fomos nos juntando, juntando, criando raízes, criando amizades. Se reparar os resultados, eram um zerinho, dois um, um zerinho, mas com unhas e dentes. E foi assim até ao fim. Quando eram por nós, já era impossível apanhá-nos. Os treinadores até disseram que nesse ano vocês foram campeões, que o Vidago jogou sem guarda-redes. Explica lá essa história. É uma pequena brincadeira da parte deles, mas que é um facto que a bola ia poucas vezes à minha baliza. O que não significava como estava lá, não é? Teria que lá estar quando ela chegasse. Mas o fato é que tínhamos uma grande defesa, uma grande equipa e realmente a bola ia lá poucas vezes, mas quando ia, estava lá o Paulo com os braços. Pelo campo João Oliveira, muitos passaram. Uns foram saindo, alguns regressaram, outros por ali foram ficando, mesmo depois de pendurarem as chuteiras. Mas no final de contas, e isso é unânimo, são as amizades que se criam, que torna a passagem pelo Vidago tão especial. Recordações quase todas boas. A mais bonita que eu tive, não tive o prazer de estar na subida, mas depois tive o prazer de ganhar a taça da AFB Real e levantá-la eu. Foi das coisas mais bonitas que me aconteceu na minha carreira. E depois como treinador, já tive três anos no clube, mas definitivo foi este ano sem jogar. Os outros estive como jogador treinador e este ano decidi só mesmo treinar e começou bem, mas na segunda volta tivemos alguns percalços e descemos um bocadinho na tabela. Eu esperava muito melhor, mas pronto, o futebol é isto, acontece e temos que pensar já no futuro. Todos os anos ficam recordações dos colegas. Eu costumo dizer que no futebol, independentemente daquilo que ganhamos, o que fica é amizade. E realmente ao longo destes anos todos, eu comecei com 18 anos no Vidago e termino aos 36 anos no Vidago. Isso quer dizer há uma coisa, não é? E todos os anos foram diferentes. Claro que há um ano em que nós ganhamos a taça, que o Vidago já há bastante tempo que não ganhava, ganhamos a taça. Foi um momento marcante, mas todos os anos têm momentos especiais. Principalmente, é o que eu digo e sempre frisei isso, o que fica sempre é as amizades que eu vou levar a partir de agora, não é que vou deixar de jogar. Penso que é isso o mais importante. Eu acho que este é um clube com umas características muito próprias. Eu estive aqui oito anos consecutivos. Encontrei uma massa associativa do melhor que pude encontrar. Há pouco o presidente, na altura, o Rui Branco, referiu isso mesmo, que nós, se fôssemos para onde fôssemos, se fosse o jogo perto ou longe, nós tínhamos sempre gente mais que suficiente para nos dar aquela força extra. É um clube que foi crescendo, é um clube que neste momento passa por algumas dificuldades, como todos os clubes nesta altura. Mas é um clube aliciante, até pela localização que tem, muito próximo de Chaves, um campo sintético, as condições são boas, as gentes são apaixonadas pelo futebol. Se tivesse que aconselhar uma equipa a qualquer jogador, seria sem dúvida o Vidago. O Vidago é um clube ímpar. Eu tive a oportunidade de representar outros clubes. O meu clube da minha terra, o Desportivo de Chaves, joguei as camadas jovens todas no Desportivo de Chaves. Mas tirando os Chaves, acho que o Vidago foi aquele clube que me deu mais alegrias e onde eu fui feliz. Por isso, quando, e eu que estou numa fase final da carreira, quando me perguntaram onde é que eu gostava de jogar, eu disse, é onde eu fui feliz e foi em Vidago e é aqui que eu quero acabar. Estás a ficar emocionado? Não. É natural. Emoções que vieram ao de cima, numa noite em que o passado foi relembrado, o presente valenciado e o futuro projetado por aqueles que agora conduzem os destinos do Vidago e o fizeram renascer na época de 2015 e 2016, depois de um ano em stand-by. O balanço é positivo. Um trabalho, muita dedicação, uma paixão enorme por este clube, um respeito enorme pelos sócios e o passado do clube justifica este trabalho todo. Tem sido um prazer enorme, como eu digo, voltar e reerguer. Sentimos, pelas informações que recebemos de antigos diretores, sócios, que o nosso trabalho está a ser bem desenvolvido. Tentamos fazer por isso. Vamos continuar no próximo mandato, modernizar o clube para estar preparado para novos voos que possam vir mais à frente. Ao longo da noite de gala, muitos foram os que receberam as mais diversas distinções, entre jogadores e dirigentes, mas o destaque vai para o Prémio de Honra, atribuído a Branquinho, uma figura incontornável do Vidago, e o Prémio Carreira, que foi entregue a Luís Vieira, que terminou recentemente a sua carreira como guarda-rindos.